Você, equipe de recepção, você espera da torcida do esporte, você que já jogou, mas pela primeira vez vai jogar aqui na Ilha do Ventil. Então, espero que a gente receba a gente bem, que venha nos apoiar, que esteja junto com a gente, que a gente nesse momento precisa muito da torcida, e pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo, então espero que venha nos apoiar. Medo de exigência, para quem jogou no Grêmio, não existe para você. Não, medo de jogador não pode ter, né? Agora, a cobrança a gente sempre vai ter, tem que estar acostumado com isso. Mas, por um lado, é bom, e a gente tem que sempre cuidar, mostrando cada dia mais. O Maio, só uma proposta ofensiva, o time está desenhado no 4-4-2. Você gosta, vai jogar nessa condição, tem que estar mais à vontade, tem outro medo do seu lado para dialogar, o caso do Marcelinho Paraíba? Eu vim jogando assim, na formação lá no Grêmio, não vou ter dificuldade nenhuma, o professor optou por essa formação, que ele achou melhor. Todos correspondem ao PNL, então, a gente vai ajudar bastante, não vão ter dificuldade nenhuma. Qual é a diferença que o esporte precisa fazer nesse jogo contra o Cristiúma, em relação ao que vem atuando? Qual é a disposição da equipe que precisa mostrar mais? A disposição a gente vai mostrar com certeza. Agora, se não estiver dando certo na técnica, na raça não vai faltar. Então, pode ter certeza que amanhã a torcida pode esperar um esporte muito ofensivo, em busca da vitória a todo momento. Maílson, você sente que esse jogo representa para vocês uma responsabilidade maior, já que precisam mostrar que o que estava errado era o esquema e não com os jogadores? Não, não, só o esquema, né? A gente faz uns três jogos e a gente não consegue a vitória, então a gente não pode culpar só o professor que saiu. A gente também não está mostrando a nossa qualidade que a gente tem. O grupo está consciente disso. Mas pode ter certeza que amanhã a gente vai conseguir essa vitória para calmar os anos. A gente está na prática, qual a diferença para vocês em campo do 3-6-1 para o 4-4-2? Não digo só pela questão numérica, que é óbvia, mas na movimentação, o que muda para vocês? Como vocês se sentem? Qual a diferença dos sentimentos que vocês em relação a esse tempo? Fica bem mais ofensivo, né? Ainda mais com o Carlinhos lá e o Paulista, bem, com jogadores muito rápidos. Então, ele acaba ajudando bastante. E jogando lá com o Marcelinho ali, ele é muito inteligente. Qualquer lance, ele pode desequilibrar e deixar o companheiro na cara do outro. Mas daí vai ajudar bastante. Ok? Ok.